Alô? Sim, sou eu mesmo. Ele o quê? Tá bom, ó, pode deixar que eu vou ver isso aqui agora mesmo, tá? Obrigada por ter ligado, viu? E você me desculpa. Gabriel, como é que foi a aula hoje? Ah, foi normal, como sempre. Tem certeza, enfim? Tenho, por quê? Por acaso você fez algo assim, de diferente lá? Não, mas diferente qual sentido? Ah, não sei. Que matéria que você teve hoje? Português, não. Português foi hoje. Matemática e artes. Artes? Olha, que interessante. Mamãe, não tem nada de interessante não. Vamos de papo reto? Seja mais direta no que você quer falar. Você quer falar o quê? Tá bom, você deixa eu olhar seu caderno de desenho de hoje? Tá bom. Espera um pouquinho. Tá bom. Marco, olha só, a professora do Gabriel me ligou ali agora e falou que o Gabriel tá ficando meio macabro, a gente tem que ficar de olho nele. Porque hoje ela pediu pra eles fazerem um desenho da família e olha só o desenho que ele fez. Caraca. Mas isso aí é nós três, velho. Isso mesmo, isso mesmo. Nós três. Ó, enfocados. Minha nossa senhora. Nossa, por que ele fez isso? Aline, você acha que a gente deve chamar algum padre? Padre Marco? Que padre Marco? Isso não é filme de terror, não. Tem que fazer exorcismo, não. Não, é um psicólogo então, ou se não... Eu acho que a gente tem que conversar com ele primeiro. Isso. Boa ideia, meu Deus do céu. Ai, vamos lá. Gabriel, olha só. Sua professora me ligou hoje. É, eu sei. Eu ouvi você atendendo o celular lá na cozinha me enchendo de perguntas. O que que eu fiz dessa vez? Então, meu filho, olha só. É que a sua professora mandou fazer um desenho de artes hoje, né? Com a nossa família. E olha só o desenho que você fez, meu filho. Será que você pode explicar esse desenho aqui que você fez da nossa família? Ah, tá. Esse desenho aí foi quando a gente viajou pra praia, você lembra? Aí a gente mergulhou com aquele negócio de respirar assim, sabe? Aquele dia foi top demais. Eu nunca tinha mergulhado antes. É mergulho? É mergulho. É mergulho. É mergulho. Meu filho, a sua professora ligou dando os parabéns. Eloginhando com o seu desenho. Nossa, top demais. Muito bom. Mergulho. Excelente. Mergulho, é mergulho. E eu, hein? E eu, hein? Tchau.